Vamos falar de amor? Eles falam que eu sou demais Querido Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você está comigo que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é um moroco aqui do Nordeste Sabe que não registro, sou cabra da terra Apesar de engolir as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra aquela Explore, explore, vai! Ah, é amor Ai, 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 amor É amor É amor Ai, 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 amor É amor É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é amor Ela é amor É amor É amor É amor É amor É amor Ai, 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 amor É 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 amor Obrigado.